Galera, olha quem vai tá aqui no nosso programa, vocês pediram. É lógico, eles vieram. Léu e Matheus no Talk Neja. Se não pagar? Léu e Matheus, se não pagar, só Deus. Alô, Quaresma Verdiguer. Vai tá aqui com a gente quarta-feira agora a partir das 19 horas e você é o nosso convidado especial. Lógico, quebrou tudo. Léu e Matheus, Quaresma, Talk Neja. É nóis. Arruma pra você seu bobão E daí se ela chama atenção